Olá pessoal, meu nome é Gabriel Vieira e eu estou na final do prêmio Olho Vivo 2020, categoria Barbies Barbies Shop. E hoje eu estou aqui com o meu modelo Giovanni, onde iremos aplicar três técnicas. Corte, fade degradê, barboterapia e pigmentação na barba. Corte, fade degradê, barboterapia e pigmentação na barba. Vou mostrar para vocês a técnica que foi aplicada. Corte, fade degradê, uma lateral já finalizada com uma outra lateral somente marcada na máquina zero. Vou fazer esse lado aqui agora para a gente depois passar para a barba. Então pessoal, como podemos ver, já está finalizada a técnica de fade degradê na parte lateral. Os dois lados já estão concluídos. Pode dar uma conferida. Agora nós vamos finalizar com a parte superior. Então, agora vamos para a segunda parte, que é onde vamos começar com a barboterapia, onde iremos aplicar uma toalha quente para poder facilitar o nosso barbear. E também para não puxar o pelo do cliente, tá ok? A terceira e última técnica a ser aplicada é a pigmentação na barba. O efeito dela é cobrir e preencher as falhas que a barba permite trazer. Então vamos lá, vamos aplicar essa pigmentação na barba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E é isso aí pessoal, mais um trabalho concluído com sucesso e dedicação, muito esforço para vocês aí do olho vivo, sou muito grato pela grande oportunidade que vocês me deram. Então está aqui mais um corte efetuado com sucesso, um fade degradê, como você pode dizer na sua cidade, um disfarçado, uma barboterapia, finalizamos com uma pigmentação, tá legal? Está aí o nosso modelo Giovanni hoje, muito obrigado Giovanni, muito obrigado vocês aí do olho vivo, até o ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho